Gente, hoje eu vou mostrar o jardim aqui de Caldas Novas. Sardim japonês, olha que legal a entrada. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ah, gente, hoje eles estão limpando, mas, olha, imagina como é que deve ser aqui cheio de água, como é que deve ser bonito, cheio de peixe também, né, e agora os peixes ali, vamos ver. Tem vários peixes de grana. Será? Vamos lá ver. Tchau. Olha, gente, que legal aqui, olha, o gatinho, você vê que ele vem aqui, olha, porque é galinha. Patos aqui. Não, é galinha? Não. Olha, esse aqui é pertinho. Essa árvore é grande, gente, dá medo disso aqui. gigantesca. Olha o tanto de raiz que ela tem. Green. Green. E aí E aí E aí